Momentos Ah, como desejo atravessar estas brumas do desencanto Dissipar as nuvens negras que me toldam a visão E colorir o escuro das flores mortas Levo-me por anseios sufocados no meu peito Quero soltá-los no vento Vagueio-me perdido nas lembranças Esmorecidas pelas horas que se foram A solidão comprime uma vontade de caminhar por loares libertados Ah, como gostaria de correr ao longo do rio da saudade Que me levaria ao mar da esperança Respiro-me tropo no sopo da brisa que me queima a tristeza Choro-me na incerteza da alegria que a minha alma reclama Acalmo-me finalmente no sonho Entrado em mim que me adormece Poema e voz de José Carlos Moutinho Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.